Pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso creme suíço um pouco diferente. Então, vai um litro de leite, tá? Não liga ainda. Duas gemas, ok? Separe as claras. Uma caixinha de leite condensado. Duas colheres bem cheias de amido de milho. Para a guarnição, nós vamos usar abacaxi. Só que eu vou usar o abacaxi enlatado porque eu tenho muito medo da acidez do in natura. Tem que cozinhar no açúcar e tudo mais, daí demora. Então, eu estarei usando o abacaxi em lata, em conserva, né? E para jogar em cima dos abacaxis, guarnição, vamos colocar umas nozes. Eu vou colocar aqui no meu leite, no meu amido de milho. Ok? Vou colocar duas gemas. E vou colocar meu leite condensado. Não está ligado ainda, ok? Agora, nós vamos ligar. Eu não vou colocar baunilha. Vocês podem colocar umas gotinhas de baunilha. Então, vai o creme de leite aqui também. Ok? Depois, quando o creme estiver prontinho, para aveludar nosso creme, eu vou colocar creme de leite. Então, eu coloquei o leite na panela e já coloquei todos os ingredientes. Coloquei o amido, coloquei as gemas, coloquei o leite condensado. E daí, liguei o fogo e mexer sem parar, até engrossar. Agora, ele já está grossinho. Já posso desligar, porque ele já ficou mais ou menos uns oito minutinhos aqui cozinhando. Agora, eu deixo ele esfriar um pouco. Já coloco o meu creme de leite. Já dá até para colocar. Já vou colocar. Eu vou colocar esse creme, que daí nós vamos para os comerciais. E na volta, eu já estarei com ele no refratário. E vamos colocar o nosso abacaxi e as nossas nozes. Ok? Então, está aí. Bom, o nosso creme já está firme. Por isso que quando você coloca tudo na panela, você tem que começar a mexer até o fim, para não ficar com grumos. Empelotar mesmo, né? E assim, ele não empelota. Eu deixo ele até uns oito ou dez minutinhos, cozinhando em fogo baixo. Ok? Daí você desliga, coloca no seu refratário. E espera ele dar uma esfriadinha para pôr o abacaxi. Primeira vez que eu faço assim, porque primeiro eu fazia separado as gemas, como eu mostrei para vocês, o amido. Tinha um pouquinho de leite separado também, para você dissolver o amido com a gema, né? Para ficar tudo bonitinho. Quando começa a ferver o leite, você coloca. Mas você sabe que assim você corre menos risco de empelotar o seu creme? Vale a pena, viu? Passa tudo, coloca tudo na panela enquanto o leite está frio. Depois você liga e vai mexendo até o fim. Já baixei o fogo, agora eu vou deixar ele cozinhar. Agora eu posso mexer de vez em quando, porque já ele não empelota mais. Ele pode grudar no fundo, por motivo do leite condensado. Então vamos esperar. Quando ele estiver desligado, eu já me fiz. Então eu vou colocar o meu creme, ok? Bom, gente. Agora eu vou... Vamos para os comerciais? Na volta, eu já estarei praticamente pronta com a minha culinária de hoje. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Bom, agora vamos finalizar Eu deixei esfriar um pouquinho o creme Eu não fiz o creme muito firme Se você quiser bem firme, você coloca mais amido Eu gosto assim Agora nós vamos colocar essas rodelas de abacaxi E elas são bem pesadinhas, né? Então você pode cortar ela em pedacinho e tudo Mas eu quero ela assim Pesadinha Você coloca dessa forma Olha que bonito que fica Tá show, né? E eu, como eu sou apaixonada por nozes Vou colocar umas nozes Aqui Amo nozes Eu acho que é tudo de bom Colocar um aqui no meio Aqui está A nossa dica de hoje pra vocês Meu creme suíço com abacaxi e nozes É uma delícia Bom O creme ainda está quente E eu gosto bem geladinho Então, hoje eu não vou experimentar Aí está mais uma dica do programa da Tamires Pra vocês E lembrando Nós estamos lá no Youtube Lá no meu canal Programa da Tamires Tudo que acontece No programa da Tamires Todas as minhas culinárias Todas as minhas entrevistas Tudo que a gente faz Tudo está lá no Youtube Para você apreciar Ok? Curta o nosso trabalho Dê um joinha Inscrevam-se E eu ficarei muito agradecida Então, aí está a dica de hoje Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti